Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E consigo ser retas, é fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva E se fácil chover com dois riscos, tem um é da chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagina uma linda gay volta a voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte-sul, pinta um barco, a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Faber Castell, sua companhia para escrever, desenhar e pintar